Muito bem, agora faltam 10 minutos para as 3 horas da tarde e nós estamos de volta com Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura. E os sistemas operacionais de computadores, tablets e smartphones que tornaram o dia a dia mais fácil, também podem oferecer recursos para ajudar pessoas com deficiência visual e auditiva. Ferramentas adaptadas e acessíveis podem, por exemplo, auxiliar no aprendizado, nas compras e no acesso a serviços. E quem vai nos contar as novidades nesse setor é o consultor de tecnologia do canal Futura, Beto Largman. Beto, mais uma vez, prazer em recebê-lo aqui. Tudo bom? Prazer, eu acredito. Sempre bom estar aqui. Muito bom receber você sempre e também trazer essas novidades. E como eu disse aqui, os próprios sistemas operacionais já trazem algumas facilidades. Você pode mostrar para a gente? Isso. Por exemplo, é importante frisar que nas configurações dos sistemas operacionais, como o Windows, como o Mac OS, o Android ou o iOS, que no caso é esse aqui, você tem uma área, as pessoas às vezes não sabem, de acessibilidade, que pode oferecer recursos como ler textos em voz alta, podem fazer com que você tenha um zoom na tela para você, quem tem um problema de baixa visão pode aumentar o tamanho das letras, criar maior contraste. Então, quem usa aparelhos auditivos pode linkar com o smartphone para ter uma melhor recepção. Ele pode também, quem tem problemas de audição, se entra uma ligação, o flash avisa visualmente, que a pessoa pode não estar conseguindo escutar. Então, é importante isso, ver nesses sistemas operacionais essas possibilidades. Agora, existem programas e sistemas específicos para esse tipo de situação. Então, a partir dos aparelhos já vêm com essa acessibilidade, mas os novos softwares que você pode baixar, os aplicativos, enfim, trazem ainda mais recursos. A gente tem alguns aqui separados que o Beto preparou para a gente mostrar. A gente começa, então, falando do DOSVOX, Beto. Isso, o DOSVOX é um, na verdade... Um site que a gente vai colocar na tela enquanto o Beto explica para a gente. Foi desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 93. É um programa excelente, na verdade, é mais do que um programa. É um sistema operacional que funciona em cima do sistema Windows, e que permite que as pessoas com deficiência visual consigam desde abrir arquivos até a trabalhar com programas como processadores de texto, tem até joguinhos. Então, é bem intuitivo e vem sendo aperfeiçoado ao longo dos anos. A última atualização foi em 2013, pelo que eu vi no site. Então, está sempre atual e é um programa premiado muito bacana. Um sistema, na verdade, como eu falei. Tem outro aqui que a gente vai mostrar também, que é o HeadMouse. O nome já é interessante. Tem um vídeo, inclusive, na página deles no YouTube, que você pode acessar aí de qualquer computador. Basta ter acesso à internet. Eu vou rodar aqui também um trechinho para o Beto explicar para a gente essa pesquisa aqui que resultou no HeadMouse. É, uma pesquisa espanhola. E é para pessoas com problemas de motricidade ou tetraplégicos, que permite, através da webcam, que a maioria dos computadores e laptops têm, até tablets, permite com que você interaja com o computador com um reconhecimento dos movimentos. Então, um clique pode ser você abrir a sua boca ou piscar os olhos. É todo configurável, muito bacana, uma solução muito bem feita para quem tem esse tipo de deficiência. E é interessante, você está vendo aí o vídeo na sua tela. Então, todos esses movimentos do mouse, dessa setinha que aparece aí, então, essa pessoa está fazendo a partir do movimento, seja da boca, seja de levantar a cabeça para um lado, para o outro, já que ele tem dificuldade de mexer, não tem como clicar no mouse convencional, como todo mundo consegue fazer normalmente. A partir do reconhecimento da imagem, da webcam, está aí esse mouse facilitando a vida das pessoas com dificuldade de mobilidade. Isso, programas gratuitos, muito importante de frisar. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a esse programa. Qualquer pessoa pode fazer o download, nesse caso do Red Mouse, basta ter uma webcam, então a maioria dos dispositivos... Hoje em dia, todo computador quase já vem com uma webcam acoplada. Então, é bastante acessível, né? Muito interessante. Muito legal. Deixa eu mostrar mais um aqui, um outro recurso bem bacana, que é o Be My Eyes, que em inglês significa seja os meus olhos. Tem outro vídeo também mostrando um pouco mais sobre esse aplicativo. Vamos rolar aí para o Beto explicar para a gente como é que funciona esse Be My Eyes, Beto. Na verdade, isso é um aplicativo que junta pessoas que precisam, com deficiência de visão, que precisam ver alguma coisa realmente, ou alguém que explique o que está ali na frente dele que ele não consegue identificar, e com vários voluntários espalhados pelo mundo. Tem em português, né? Então, a partir do momento que essa pessoa, esse usuário, está precisando que alguém auxilie a ver alguma coisa que ele não está conseguindo identificar, ele aciona o aplicativo e alguém do outro lado do mundo abre-se uma conexão via vídeo e a pessoa que está lá, as pessoas, os voluntários que querem ajudar, conseguem falar por voz, olha, o que está aí é isso, ou ler, enfim, identificar o que quer que seja muito interessante. É como se fosse uma rede social para ajudar as pessoas com dificuldades de visão. Isso é legal, a gente fala muito aqui no Conexão sobre redes sociais, os usos, potenciais usos para educação, e você que passa muito tempo aí no computador também, por que não se associar a essa rede, você tem plena visão aí, vamos poder ajudar também, quem não consegue enxergar tão bem, poder fazer o seu uso, o seu tempo gasto na internet, e um investimento aí para poder ajudar as pessoas também. Sabe que eu fiquei muito feliz? Que tem muito mais voluntário do que o usuário necessitando, então as pessoas ficam torcendo para que elas sejam acionadas para ajudar alguém, isso é um barato, né? Você pode ser os olhos de uma pessoa com dificuldade de visão, então Be My Eyes é um outro recurso que está disponível para você baixar e utilizar na sua vida, no seu cotidiano, e tem mais novidades aqui ainda, tem o iWriter, o que é o iWriter? O iWriter é um programa também baseado em webcam, eu tive a oportunidade de conhecer o desenvolvedor, que é um americano, é um grupo mais liderado por um americano chamado Zach Lieberman, ele fez esse programa, esse estudo e essa iniciativa em função de um grafiteiro muito famoso lá dos Estados Unidos, que ficou tetraplégico, e ele queria continuar a fazer os grafites dele, né? Então ele desenvolveu tudo com software livre, com ferramentas de baixo custo, ele e um grupo de pesquisadores, desenvolvedores, conseguiram fazer essa ferramenta para que o Tempt, que é o nome do grafiteiro, do artista, conseguisse fazer, continuar a desenhar com os olhos os grafites, né? Isso é muito bacana, a gente está vendo aqui o que é esse equipamento acoplado aos óculos, deixa eu voltar no comecinho e já mostra, você está vendo aí o retorno, essas letras que aparecem foram escritas a partir do movimento dos olhos do usuário, então é muito legal, você também pode buscar aí esses recursos, e esse também é... Ele está disponível para quem quiser construir, está tudo aberto, todos os softwares, como criar os hardwares, tudo, eles gostam de fazer... Ele é indo no mercado comprar os equipamentos, então qualquer um pode fazer, tem o passo a passo aqui, essa aula virtual também, como montar o seu equipamento. Muito bacana. A gente já está aqui chegando ao fim do nosso bate-papo, agora é importante lembrar que esses recursos são todos, como já dissemos aqui, gratuitos, então estão disponíveis para serem utilizados da melhor forma por todas as pessoas, né Beto? Basta ter um acesso à internet. Isso aí, isso aí. E frisando a questão dos sistemas operacionais, sempre que você conhecer alguém que queira participar mais, entrar no mundo digital e produzir, produzir, tanto assistir ou ler, ou como produzir conteúdo, você tem esses recursos nos sistemas operacionais, é só dar uma explorada que vale a pena. Muito bacana. Beto Largman, muito obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima. Obrigado. Muito bom. E na próxima entrada aqui do Conexão, a gente fala sobre a vida de artista, pois é comum os pais se preocuparem quando o filho ou quando a filha comunica que vai viver de arte, ou seja, se profissionalizar como ator, como artista plástico, músico, malabarista, entre tantas outras possibilidades. Mas será que há razão para tanta preocupação? Para responder a essas perguntas, a gente vai conversar aqui no estúdio com três artistas, o Gilmar Barbosa, que é cartunista, também conosco estará o Marcelo Escorel, que é ator e diretor, e ainda a Mako Tanaka, que é cantora e instrumentista, nascida no Japão, mas que vive aqui no Brasil. Então não perca esse bate-papo, mande desde já sua participação pelo Facebook ou pelo Twitter, temos ainda o telefone como contato, vai aparecer tudo para você aí na tela, e eu volto daqui a pouquinho, depois do programa Nota 10. Até já.